Música Na propriedade do senhor João Ilair de Souza em Naumetoque, conversamos com o engenheiro agrônomo da Cotrijal, Robinson Barbosa, sobre os cuidados que o produtor deve ter em anos mais secos. A soja nos últimos dois anos, a nossa região aqui, na região de Naumetoque, propriamente dita, estava com um índice pluviométrico bastante elevado, a soja num crescimento vegetativo bastante alto. Esse ano aqui já é um pouco diferente, pois nós tivemos presente de final de ano de 2017 e até agora nós não tivemos chuva, então nós estamos fechando quase 16 dias aqui sem retorno das chuvas na nossa região aqui. Então, vegetativo hoje estaria faltando para ela? Não, não estaria faltando vegetativo. Mas ela está chegando em uma fase de reprodutivo, de florescimento. E justamente nessa fase aqui é uma fase mais complicada, que no momento que ela começar a sentir, começar o estresse pegar nela, ela vai começar a fazer um balanço de potencial produtivo dela. E aí vai começar a questão de abortamento de flor, perda de potencial produtivo. Até então, com esses 16 dias aqui, se nós buscar três safras atrás, quatro safras atrás, é uma condição não muito diferente de uma realidade para a nossa região. Então, nós temos essa diminuição um pouquinho de intensidade de chuva, justamente do Natal até o início do mês de janeiro. Isso aí é tradicional para a nossa região. Porém, nos últimos dois anos nós não tivemos essa situação. Então, nós esquecemos um pouquinho, estava muito favorável. E esse ano aqui está dando uma segurada. Porém, quando você pega um produtor que trabalha com investimento em correção de solo, formação de perfil, nutrição de planta, você vai ver que você vai ter uma condição. Mesmo com uma cultura que veio no início lá, faltando chuva, na fase inicial do vegetativo dela também, faltando chuva. Agora, faltando com 16 dias sem chuva, você encontra uma cultura que está com potencial ainda bem desenhado e com potencial produtivo alto. A minha lavoura, graças a Deus, não posso até me queixar. Nasceu tudo direitinho, solo bem tratado, porque não adianta só tirar o leio da vaca e não tratar ela, ela morre. Então, tu põe no solo o que é pedido, calcário e adubo orgânico, e a base bem forte, e a semente com boa germinação e vigor. Mas, como eu te falei antes, abre o sulcador fundo, aí a raiz do solo vai procurar a umidade lá para baixo. Então, a minha lavoura, por enquanto, dá para aguentar. Quais os cuidados que o produtor deve ter em períodos como esse de estresse hídrico? Assim, o produtor, primeiro, que nós temos que cuidar. E a nossa região, chuva deve retornar, né? Então, tem muita situação que, quando dá uma diminuída no índice pluviométrico, o produtor já dá uma freada, agora não vou fazer fungicida, agora não vou fazer manejo, diminui o manejo ou pega e retorna o manejo só após a chuva. Tem que cuidar, tem que ter uma atenção. Se nós tivermos um desenvolvimento da cultura, um período mais prolongado, já está fechando o intervalo mais ajustado, mais correto para o cultivar e para a condição de clima que está se desenhando, não deixa o retorno da chuva para depois iniciar o processo de aplicação novamente. Porque pegar uma cultura como essa, uma lavoura como essa daqui, dia 31 choveu, então nós estamos com 16 dias, mas nós tivemos uns 10 dias, uns 10 dias pelo menos, com uma condição de umidade no solo, que a planta teve desenvolvimento vegetativo, então ela botou, botou área foliar, botou nova área foliar, e essa nova área foliar nós temos que proteger ela. A única coisa, a única situação que nós temos que cuidar é qual é o momento de entrada. Se nós pegarmos, hoje nós estamos trabalhando com os fungicidas, e nós precisamos da adição de óleo. E esse óleo, querendo ou não, é a mesma coisa, um comparativo, eu vou para a praia, mas antes de ir para a praia eu vou passar protetor. E na planta eu estou fazendo o contrário, no momento que eu estou adicionando óleo na calda, eu preciso tirar o protetor para conseguir botar o produto no lugar onde ele tem que ficar. Então se eu pegar e fazer isso aí pela manhã, muitas vezes, numa condição que o dia vai fazer com que a temperatura vai explodir, vai dar uma temperatura acima de 30, a umidade relativa vai baixar de 50, eu vou correr um sério risco de botar uma área foliar numa condição bastante inapropriada, e ainda mais tirando a proteção dela. Então eu tenho que cuidar, esse momento de entrada não vai poder ser lá pela manhã, e sim lá no final, daqui um pouco lá pelo final do dia, mas também com uma atenção muito especial, porque nós temos, tem condição que se forme no final do dia, de formação rápida, de alta umidade sobre a folha, e aí sim eu vou ter também uma perda do meu produto a ser aplicado. Então eu tenho que cuidar a condição da aplicação, tenho que cuidar a minha tecnologia de aplicação, tenho que cuidar o que eu estou utilizando para ver o que eu tenho que fazer. O produtor tem que ficar bem atento a isso. E aí Legenda Adriana Zanotto